Certo. Outro assunto, aí vamos falar de coisa boa, o José Manuel López, o El Flaco, o centroavante que o Palmeiras contratou do Lanús, fez os exames nessa manhã na academia de futebol, então já foi aprovado nos exames, não teve nenhum problema, então assim que a documentação estiver tudo ok, ele vai ser realmente oficializado pelo Palmeiras, com toda aquela divulgação que a gente conhece, redes sociais e tudo mais, então o El Flaco já estava aqui em São Paulo, a gente já tinha passado a informação que ele chegaria em São Paulo entre ontem e hoje, e ele vai estar já aqui vendo a outra parte burocrática, aí tem questão de ver mudança, porque vai mudar de país, sair de lá, moradia e tudo mais, mas a principal atividade que ele tinha que fazer aqui, que eram os exames no Palmeiras, ele já fez e foi aprovado nos exames, então ele vai ser jogador do Palmeiras, agora o que resta é a parte burocrática mesmo, para fechar, ter todos os documentos em ordem, aí todo mundo assinar, para o Palmeiras soltar a nota oficial de contratação, dificilmente acontece alguma coisa nessa fase de negociação, a gente não tem notícias de um jogador já ter vindo, feito exame e passado no exame e não ser contratado, o que acontece é de barrar jogador nos exames eles não terem passado, como aconteceu com o Huerta, que o Palmeiras foi contratar o ano passado, ele veio aqui para São Paulo e não passou nos exames, aí acabou não sendo contratado pelo Palmeiras, não é o caso do El Flaco, que é o apelido dele, jogador de 21 anos, como a gente vem falando, ele foi contratado do Lanús, o valor que o Palmeiras pagou nele é de 10 milhões de dólares, o jogador que tinha interesse também do River Plate, inclusive além do José Manuel Lopes, o River Plate estava de olho no Merentiel que o Palmeiras contratou, então podemos dizer aí que o Palmeiras deu dois chapéus no River Plate em contratações, uma do Merentiel e agora essa do José Manuel Lopes, que são dois bons jogadores aí da Argentina, que tem bastante destaque e que tem só elogios quando a gente vai buscar informações aí na imprensa lá do país, e a gente percebe que o Palmeiras está fazendo uma contratação dentro do que ele busca, jogadores novos, que tem possibilidade de revenda e que são jogadores que podem crescer no clube e tudo mais, então o José Manuel Lopes tem 21 anos, é um ótimo centroavante, é canhoto e sabe chutar com as duas pernas, tanto com a esquerda quanto com a direita, além de ter um jogo aéreo muito bom, é um jogador de movimentação, não é um centroavante que fica parado, como o Abel já comentou, que ele não gosta de centroavantes que ficam parados, lá na frente esperando a bola, então está dentro aí de todas as características que o Palmeiras busca. O Palmeiras foi atrás desse jogador depois de ter apresentado para o Abel a possibilidade de contratar esse jogador, esse jogador não era o nome que o Abel tinha solicitado, mas isso não quer dizer que o jogador não sirva para o Abel, na verdade foi o núcleo de desenvolvimento e performance do Palmeiras, de avaliação de desempenho que achou esse jogador, achou entre aspas e trouxe para o Abel, aí o Abel estudou o jogador, foi atrás das informações e tudo mais, acompanhou acompanhou jogos, assistiu jogos e tudo mais do jogador e viu que era uma boa contratação e aí deu aval para o Palmeiras contratar o jogador. Então o El Flaco já está aqui em São Paulo, já fez os exames, já passou nos exames e será jogador do Palmeiras, em breve teremos aí o anúncio oficial, certo?